Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Ótima semana para todo mundo, tá vendo? Fim de semana para todo mundo. Gente, hoje eu vou mostrar os meus vasos que eu considero diferentes. As plantas que eu plantei em vasos... Bom, vou começar com esse vaso aqui, que eu fiz há algum tempo. Vou passar um lugar claro. É um cisnei muito lindo, que é feito com vidro de sabão líquido. E nele está essa planta maravilhosa, que eu amo muito, não sei. Aí devo deixar aqui, para ser de fuligem, porque estava perto do fogão a lenha ali. Não é suculenta, mas está precisando, porque a terra está meio desnuzelada. Eu coloquei ela aqui para cuidar e assim ficou... Ui! Deixa eu tentar esticar aqui o máximo para mostrar para vocês, que agora é hora do muscofusco, a hora que o sol vai descendo ali. É sempre o horário que dá para me engravar, porque é cedinho, né? Mas, infelizmente, a imagem deixa a desejar. Esse outro vasinho aqui tem muita raça de tempo. Esse vasinho tem muito tempo mesmo. Ele está com essa... Werner Schneideriana, ou Kimeideriana. Ela gostou dele, encheu ele e eu gostei. Dessa composição, ele é um vaso de... Acho que é maciante, cor de rosa, e eu achei lindo. Então, é uma reciclagem que veio acalhar. Gostei bastante dessa composição também. Esse aqui é um liquidificador, um copo, né? Eu gostei muito, fiz um estilo meio diferente, né? Tipo ar. E aqui tem a agave. Essa agave maravilhosa, bariegada. E aqui a... Essa é uma iuca que está mini, em miniatura. Uma miniatura de iuca aqui. Tem um pé enorme dela lá na Rua 2, aliás. Mas aqui está o meu copinho, que é o assunto de hoje. Vasos reciclados, quer dizer, vasos inusitados, vasos diferenciados. E aqui tem essa miniatura de iuca. E eu gostei bastante também. Claro que aqui são dois gigantes, né? Não poderão permanecer aqui por muito tempo. Essa já está começando a tomar as formas de agave. E ela é muito grande. Eu tenho ela na porta da sala, com mais de quase dois por dois. Que ela fica muito grande. Bom, e aqui eu tenho um outro liquidificadorzinho. Que está plantado um antúrio e uns coleus. E esse daqui é um dos primeiros, junto com aquele lá de cima que eu mostrei agora. Ele está com essas plantas pendentes aqui. As que a gente chama de barbas. Barba de arame, de moisés, tal. Esse aqui eu pintei ele há muito tempo. A pintura já está até gasta. Ele, pelo menos... Esse tem a alça, o outro também tem. Mas o outro não tem o pezinho. Tem que pendurar. Esse aqui tem o pezinho. Ui, me arrumam o outro ali. Então, eu gosto muito desse tipo de vaso, de liquidificador. É algo que dá para aproveitar bastante. E ele tem uma profundidade boa. É um copo que dura muito, né? Então, uma vez que quebra, eu utilizo mesmo. Não, nem penso. Só utilizo. E as plantas se dão muito bem. Aqui tem o antúrio. E tem o coleus. Agora, eu estou colecionando coleus também. Porque é uma planta, assim, que voltou à moda, né? E eu tenho um antúrio aqui que ainda não floriu. Não sei nem que cor que é. Está uma mistureba aqui. E tem também este coleus que é lindo, maravilhoso. Muito lindo. Ele não está no liquidificador, mas no liquidificador está esse. Ele já está em outro vaso, olha, atrás. E tem também outra planta reciclada, muito linda. Quer dizer, outro vaso, né? Reciclado, muito lindo. Quer dizer, inusitado, né? Que é a minha bombona de água. Que está com o dólar aqui. Lindo, maravilhoso. Né? E já está ficando no fim da tarde. Não está dando para mostrar direito, mas... As imagens da decoração dela estão tampadas. Porque ela tem flores em todos os lados. Circundando ela. Eu piquei flores. Mas ela é... O dólar cresceu demais. Precisamos fazer um replante nele. E agora ele está meio amarelando, porque o sol virou. Vou ter que tirar daqui também. Ainda não achei um local para ele. Porque ele é muito grande. Muito grande. E tem mais vaso inusitado aqui em casa. Então, minha... Eu contei aí para vocês que eu comprei uma mini garrafa de café. E ela quebrou. Então, eu aproveitei essa parte daqui de vidro. De dentro. Né? E fiz um arranjinho que ficou lindo. Com sisal. Pendurei. E aqui nele tem várias plantas que estão super bem. Tomou sol da manhã. E ela super se desenvolveu. Claro que tem que ter uma cuidado com o dreno. Ele está quase a metade de pedrinhas. Né? Até aqui, mais ou menos, de pedrinha. A garrafa é pequena. Então, eu utilizo as duas partes da garrafa. Né? Então, é um vaso que eu gosto muito. Que eu considero um... Uma... Uma coisa diferente. Inusitada. Né? Uma arranjinha. Eu não estou chamando de reciclagem. Porque é uma reciclagem. Mas também, ao mesmo tempo, é um vaso inusitado. Esse, todo mundo já conhece. Meu caldeirãozinho. É um vaso que é um caldeirãozinho. Que é um charme. Né? Ele era de minha avó. Né? Como o outro. Que eu tenho dois. Mas o outro eu estou usando. Porque o outro eu não furei. E esse aqui está furado. O fundo. Mas o outro eu não furei. Então, o outro eu uso só como cachepô. Mas esse não. Esse eu uso para plantar mesmo. E está aqui. E está indo bem. Então, é outro vaso inusitado aqui no meu cultivo. Aqui embaixo eu tenho esse liquidificadorzinho. Deixa eu ver se consigo pegar. Ah, eu vou tentar. Ele é muito fofinho. E pesadinho. Tem um presente do meu vizinho. E nele eu coloquei. Acho que eu já mostrei a desmentiana aqui. Né? E aqui do lado. É um colar de rubi. E ele é uma gracinha. É muito fofinho. Né? E ele é de louça. E pesado. Muito pesado. Então. Tem uma vaquinha. Muito fofinho. Eu acho lindo esse vasinho. E aqui embaixo eu tenho o meu porquinho. Quem nunca viu o meu porquinho? Sempre tive porquinhos nos vídeos. Quem me conhece aí desde o início do canal. Esse que o olho soltou. E eu não colei de novo. Deixei assim. Depois eu coloco umas pintinhas ali. Para dizer que as bolinhas. Esse tá cheio de decupagem e florzinhas. Que já acabaram. Ele é de gesso. Mas eu tive de barro. Que aqueles cofrinhos. Mas infelizmente. Quebrou. E com ele está a chaveana Pink Fruits. Pink Fruits. Esse é bom que ele é grande. Mas eu tive um mega porco. No início do canal. Ele era enorme. Mas também era de gesso. E um dia ele quebrou. Infelizmente. Mas agora eu tenho esse. Eu gosto muito. Bom. Eu pareço ser a fã. Dos copos de liquidificador. Mais um copo de liquidificador. Né. E esse aqui. Eu bati um spray. Esse também é novo. 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 Mais novo que os outros. E plantei aqui. Esse chanadu. Que eu comprei agora recentemente. Tá muito lindo. Combinou. Gostei demais. São três copos de liquidificador. Eu sou a rainha. Dos copos de liquidificador. E chaleira. Aqui. Uma chaleira com colar. De pérolas. Que eu amei muito. Muito, muito. Pra entrar nela. Olha aqui. Eu dei uma volta aqui. Já vai descendo. Meu Deus. Que lambança. Tentar deslambançar aqui. João José dando ar da graça. Lembrando vocês do laque. E aqui. Eu amo muito essa chaleira. Não é só essa. Tem um galo aqui. Pra variar. É. A Laura do canal. Uma nova fase. Me perguntou. Porque todos os meus. Das minhas decupagens. São de galo. Algumas foi a Sônia Marques que mandou. E outras eu já tinha mesmo. Aqui. A parte da garrafa. Invertido. O que que eu fiz aqui? Então. Eu peguei. A parte. De baixo. Que essa. Essa parte de baixo. Seria a tampa de cima. A garrafa está invertida. Pra quem não entendeu ainda. E ela está de pó preto. E nela está o meu. O aeônio. O aeônio. É leucoblá. Tem um bolalíngua aqui. Ele não está muito bem. Porque os eônios não vão muito com a minha cara. Vocês não vão com a minha cara. Eles não vão com a minha cara. Mas está indo. Se morrer. A gente compra outro. E aqui. A vaquinha aqui. É a coisa mais linda aqui. Gente. Eu amo essa vaquinha. Ela é muito fofa. É uma xícara. Que também o meu vizinho me deu. E nela eu coloquei essa aloe. Acho que é uma aloe. Será que é aloe? Não sei. Vou deixar aqui. Ela também eu furei. Com furadeira. Não sei se vai dar pra ver. Está escuro. Deixa eu ver se dá pra ver. Não. Não dá. Dá. Mas então. A vaquinha. Que é linda. Eu vou dar ela. De novo. Pra vocês verem. No lugar dela. Opa, né? Eu amo. Aqui. Os meus passarinhos. Que a Sônia Marques me mandou. Pintados por ela. Minhas duas pombinhas. Acho que é pombinha. Com as aloes. Que essa aqui está tomando até um solzinho. Eu devia, né? Linda, linda, linda. E aqui. A outra. Com as loveless. Com as loveless rose. Loveless rose. Loveless. E aqui também. Pintura da Sônia Marques. Eu amo. Demais. Essa pombinha com loveless rose. Aqui atrás. Amo. E vou deixar ela aqui. Pra me mostrar. Aqui atrás. Eu tenho uma xícara. Ui. Uma xícara que quebrou há algum tempo. Olha aqui. Eu emendei com cimento. Ai, ó. Alto relevo. Pintei a emenda de vermelho também. E prontei aqui. Essa capela de ciflora. Que tá linda. Muito linda. Precisando de água. Que tá seca. E do lado dela. Uma caneca. Esmaltada. Eu mostro sempre pra vocês. Que é essa caneca aqui. Que está o meu sedum crash. Essa aqui é uma caneca que era de minha avó. Gente, tá difícil de filmar hoje. O sol, a claridade tá horrível. Não tá dando pra mostrar nada direito. E aqui está o meu sedum crash. E essa caneca é caneca mesmo. De esmaltada, né? Que o pessoal usava na roça pra tomar café com leite. E olha o tamanho da bicha. Ela é grande. Minha mão também. E lá atrás. Ai, ai. Deixa eu ver se consigo pôr de volta. Aqui. Um coador. Passou, 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 passou. Aqui é um coador de café. Melita, né? Que fala. Com essa estapeleazinha aqui. Ou orbe, sei lá. Que eu nunca vi a flor. Pra variar. Nunca vi a flor. Todo mundo tem um coador de café desse, né? Melita. Antigamente falava melita. Eu não sei se ainda é melita. Tá escrito melita aqui. Não dá pra ler. Mas tá escrito melita. Então tá. Ele é zero bala. Novinho. Comprei. Não gostei. Porque desce pingando. E eu gosto de café quadro no coador de pano. Então. Achei uma opção ótima pra ele. Prantar. Bom. Minha nora fala que eu pranto em tudo. E eu pranto em tudo mesmo. Até ela se virar vaso. Eu pranto nela. Né? Bom. Deixa eu subir aqui as coisas. E organizar que eu bago em ser geral. E aqui embaixo eu tenho esse vasinho fofo. Foi um presente da minha amiga Ana Paula. Um mimo que ela me deu. Uma coisinha muito fofinha. Hoje não é dia de miniatura. Mas. Aqui eu coloquei essas. Esqueci o nome. Tão miudinho. Combinou, né? Miúdo com miúdo. Bom, tem mais um tanto do outro lado. Ah, essa daqui é uma xicrezinha. Que era da minha avó também. Gente, como essa cebola cresce. Olha o tamanho que ela já tá. Meu Deus. Ela gostou de mim. Essa xícara é furada aqui. Trincada, sei lá. Minha avó colou. E eu gostei demais dela. Ela é muito linda. Maravilhosa. E eu plantei essa plantinha. Sempre ela tem uma planta nela. Esse daqui também não sei o nome não, tá? Menina de mãe, como diz a Jo. Copiando os outros, né, viu? Aqui tem muitas. Tem as galinhas, né? Se vocês conhecem. Mas é isso. Tem mais um bule do outro lado. E se vocês gostaram, vocês querem ver a parte 2, deixa um joinha avisando pra mim que vocês gostaram e querem ver a parte 2. Se vocês não gostaram... Nossa, não posso fazer nada. Um beijo pra quem esteve comigo até aqui, tá? Deixa um like pra ajudar o canal. Se inscreva se não é inscrito. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Cadê Tano? Tava por aqui. Já foi embora. Bom, então vamos terminar aqui. Com o João José. Despede o pessoal aí, João José. Fala tchau, pessoal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fala só.